E olha só, uma pequena reforminha aqui na lavanderia para colocar um tanque novo. E olha já a bagunça que tá aqui para arrumar. Assim que o tanque estiver instalado e tudo organizado, eu volto para mostrar para vocês como ficou. Enquanto a nossa lavanderia fica pronta, vamos preparar um brigadeiro super cremoso que eu vou utilizar lá no canal Nícia Trufas e Bolas Geladas para uma receita incrível que vocês não podem perder. Eu vou gravar esse brigadeiro aqui super cremoso e fácil para você que está me acompanhando aqui no cantinho da Nícia. Para essa receita nós vamos precisar de uma lata de leite condensado. Eu vou colocar aqui toda a quantidade. Você pode usar a marca de sua preferência, tá bom? Eu geralmente uso as marcas que estão com o preço mais em conta, tá? Tem algumas marcas que não vale muito a pena você comprar, tá bom? Seu brigadeiro não vai ficar tão bom. Então, compre aí um leite condensado de boa qualidade, que esteja com um preço um pouquinho melhor. Aqui na minha região eu consegui achar um leite condensado bom, com preço bacana. Então, eu já aproveitei e comprei várias latas para deixar guardado. Então, uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de creme de leite e vamos colocar três colheres de sopa de cacau em pó 50%. Vamos colocar também meia colher de sopa de manteiga ou margarina, tá bom? Você pode utilizar qualquer um dos dois que você tiver na sua casa. Aproveitando esse vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui no cantinho da Níncia, o significado dessas tatuagens que eu tenho. Esse aqui é um cupcake que eu quis fazer em cima de um queimado de caramelo que eu queimei aqui. Essa tatuagem eu já retoquei duas vezes, porque a marca do queimado insiste em ficar branquinha, tá vendo? Então, para cobrir essa manchinha branca, eu fiz esse cupcake. E essa aqui foi em homenagem à minha mãe. Minha mãe foi, é e sempre será a inspiração da minha vida. E aonde que ela estiver, eu peço que os anjos ilumine a alma dela. Então, eu fiz essa homenagem para ela. Mãe, amor além da vida. Minha mãe foi minha amiga, minha companheira, minha grande inspiração e vai ser até os últimos dias da minha vida. Então, lá no canal Níncia Trufas e Balas Geladas, muitas pessoas me perguntam, Nhi, qual o significado dessas tatuagens? E hoje eu estou falando para vocês aqui no canal Cantinho da Níncia. Até hoje é muito difícil ainda eu superar o falecimento da minha mãe. Mas, eu acredito muito em Deus e Deus tem um plano para tudo, Deus sabe de todas as coisas. E essa foi minha homenagem para ela, tá bom? Só para vocês saberem o significado dessas tatuagens. Aqui, voltando à receita, agora nós vamos levar essa delícia aqui ao fogo. Vamos lá? Aqui, com o fogo ligado. Fogo ligado médio, eu gosto sempre de trabalhar com fogo médio. Vamos ficar mexendo até esse brigadeiro ganhar consistência. E querer é começar a desgrudar do fundo da panela. Assim que começar a desgrudar do fundo da panela, eu volto para mostrar para vocês. Depois de mexer por seis minutinhos aqui em fogo médio, olha só, já começou a desgrudar do fundo da panela. Esse é o momento de desligar o fogo. Desligou o fogo, a gente vai passar agora para um prato e cobrir com plástico filme. Vamos lá? Em um prato, a gente vai colocar toda a quantidade. Enquanto o nosso brigadeiro esfria, eu vou mostrar para vocês como ficou a lavanderia. Olha só, prateleira, ok. Cantinho da máquina, ok. E olha só que lindo que ficou o detalhe que ele quis colocar de cerâmica diferente para destacar a torneira. Eu amei esse tanque aqui, porque ele tem dois buracos. Então, um lado você lava, o outro você torce. E é super prático de você trabalhar com ele. Colocou também uma cortina blackout aqui em uma das janelas. Olha só. Bastante claridade, porque aqui a gente tem um espaço que tem uma clarabóia, que é um vidro. Então, à noite a gente consegue ver as estrelas aqui na lavanderia. Olha só que bacana. Ficou bem arrumadinho. O armário aqui, onde a gente guarda os produtos de limpeza, ele também colocou um papel contact com o tema de cupcake. Olha que graça. Você que não segue ainda o meu maridão, eu vou deixar o arroba dele aqui na descrição, para você seguir lá. Porque ele faz bastante coisas bacanas. E eu vou começar a gravar aqui, para postar lá para vocês também no Instagram dele. Inclusive, agora esse barulhinho de quebrando, é ele reformando mais alguma coisa aqui de casa. Ficou lindo, não é? Deixou também o cantinho aqui da Nicole, ó. Aqui o potinho de ração dela, os bifinhos dela, a medicação dela lá atrás. Tudo organizadinho. Maridão é 10. Só é um pouco barulhento. Lindo, adorei. Eu já comecei a enrolar os brigadeiros aqui. Eu fiz de uns tamanhos diferentes. E já, já eu vou passar as medidas aqui para vocês. Vocês podem usar um granulato de sua preferência. Eu usei esse confeite aqui, que é em forma de pedacinhos de chocolate. Que você também encontra nos mercados ou em lojas de produtos para festa. Olha o brilho desse brigadeiro, que incrível. Dá para você usar em manga de confeitar também, para decorar bolo. Então, aqui eu já passei manteiga ou margarina na minha mão. Essa mão está com luva, porque essa unha aqui eu bati. Então, ela está machucada. E a gente vai enrolar. Enrolou, é só você passar aqui no granulado. Mexe bem. Mexeu bem, você vai colocar na forminha. Que já está preparada aqui num pratinho do lado. Olha só. Tá vendo? Eu vou fazer mais alguns aqui, até terminar essa massa de brigadeiro. E já, já eu volto para mostrar o resultado para vocês. E olha só, já terminei de enrolar os brigadeiros aqui. Aqui eu fiz maiores, que você pode estar vendendo a um real. Esses maiores, eles têm o peso de 55 gramas. E esses menorzinhos, você pode vender os 100 a 45 reais. Eles têm 20 gramas cada um. Rende mais ou menos 35 a 38 brigadeiros. Essa receita com esse peso, tá bom? E desse maior aqui, ele vai te render entre 15 e 18. Tá? Vai depender do tamanho. Se você utilizar uma balança, você vai ter essa quantidade. E você pode vender por esse preço. A validade é de até 10 dias mantida em geladeira. Até a hora de você servir ou vender. Se você me acompanhou até aqui, já gostou dessa receita. Deixe aquele joinha. Compartilhe essa receita com seus amigos. Um beijinho no coração de cada um.